Música de introdução E aí galera, Monitrix Games aqui E hoje eu estou aqui Alguém conhece esse jogo? Isso mesmo, Minecraft Vou fazer uma série de Minecraft O nome dessa série vai ser Monitrix Minecraft Como todo primeiro episódio de série de Minecraft Eu vou pegar a madeira Pra começar a ir fazendo a casa Faz um tempo já que eu estou querendo Trazer Minecraft pro canal E aqui estamos Vamos matar uma ovelha depois Vamos deixar a ovelha viver um pouco Tá, essa madeira aqui é diferente, mas tudo bem Daqui a pouco eu... Pera, eu vou pegar aquele negócio ali que eu tinha jogado no som São essas coisas aqui Eu posso usar depois É, já estou indo bem Tá, estou pegando madeira aqui E eu acho que essa daqui vai ser a última árvore Se ela der madeira bastante Peraí que eu vou ter que quebrar Pra eu pegar Peguei Agora vocês vão morrer Agora vocês vão morrer, ovelhas Eita droga Ovelha é mais inteligente que eu Agora ela está Pronto Consegui Uma lã E é a primeira lã pra fazer Minha cama Porque a cama é uma das coisas mais importantes Que depois que morre É onde você vai nascer Como se tivesse sido um pesadelo aquilo Ela é inteligente, ela fugiu pra trás Mas morreu Tá, vamos lá Só tem que matar mais uma ovelha Só que eu não sei onde tem mais ovelha Ali mais uma Peraí Peraí, aqui tem outra Ah, ela só pode ir pra trás Ela só vai pra frente depois que eu vou seguir ela Ela está caindo Ela está caindo dessa montanha É realmente Ela está caindo dessa montanha Ela está caindo dessa montanha Ela está caindo dessa montanha Morre ovelha Morreu Agora vamos voltar lá pra cima Tá Já dá pra ir fazendo Minha casa O que que eu posso ir fazendo Tudo bem Primeiro de tudo a crafting table Ou a bancada de trabalho Eita droga Não sei se deu aqui E virou aquilo Tá E agora transformei essa madeira também Pronto Cama feita Ah, eu esqueci da minha cama Vamos fazer a minha cama Pronto Cama feita Já dá pra fazer um baú também Então bom eu deixo pro próximo episódio Eu vou fazer uma casa improvisada hoje Mais pra frente eu vou melhorando essa casa Eu não sei se eu vou acabar essa casa hoje Mas Podemos ir fazendo Podemos ir tentando Até conseguir Até conseguir Eita droga Eita droga E o telhado E o telhado eu posso O telhado eu posso fazer da outra madeira A parede também vai ser de qualquer madeira Que que deu Não era pra fazer isso né Mas fez Daqui a pouco Daqui a pouco fazer uma picareta Pegar Fazer fortnalia E fazer uma grande medida Então eu vou fazer uma camada E fazer um capo Quero fazer uma rica E a camada E fazer uma camada Tá, tem que arrumar mais daqui. É, até que pra primeiro episódio essa casa ficou boa. Mas bom pessoal, eu vou ficar com esse vídeo por aqui. No próximo episódio eu já vou ter terminado de construir essa casa. E nós podemos fazer mais alguma coisa, tipo um segundo eu der. Ou... Ou sei lá, matar bicho, minerar. É isso. Vou ficar com esse vídeo por aqui, no próximo episódio eu vou fazer essas coisas que eu falei. Falou!